Olá, bom dia. Internet mais rápida. Brasília é a primeira cidade a receber a tecnologia 5G. Nova presidente da Caixa toma posse. Daniela Marques fala em gestão descentralizada e diálogo com os empregados do banco. E faltam 63 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 6 de julho, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A tecnologia 5G chega hoje à Brasília. A informação foi confirmada pela Anatel. E quem tem mais informações para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo. Com isso, a capital federal passa a ser a primeira cidade brasileira a contar com a nova tecnologia de internet móvel. Brasília está adiantada em relação ao prazo estabelecido para a ativação lá no edital do leilão do 5G. Esse prazo vai até o final de setembro para as capitais. Isso aconteceu porque a Brasília cumpriu todos os requisitos, todas as etapas necessárias desse processo, entre elas a reorganização das frequências de ondas que são utilizadas no 5G. Atualmente, parte dessa faixa é ocupada também para a transmissão do sinal das TVs parabólicas. E essa transmissão, esse uso pelas TVs parabólicas deve ser transferido para uma outra banda. As capitais têm até o final de agosto para fazer essa adaptação. Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo também estão adiantadas nesse processo e devem contar já com a rede 5G até o final de julho deste ano. Lembrando que nas cidades com mais de 500 mil habitantes, o 5G deve chegar até julho do ano que vem. A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2028. Veja mais detalhes na reportagem. O Felipe trabalha numa empresa que cria jogos eletrônicos e está ansioso pela chegada do 5G no Brasil. A própria realidade virtual vai poder acontecer agora com muito mais facilidade em vários lugares diferentes, não só preso no seu computador, agora sem fio, você vai ter essa experiência muito melhorada. Vai possibilitar um avanço da nossa capacidade industrial, do nosso desenvolvimento de equipamentos muito grande. Ele vai trazer algumas possibilidades de carros autônomos, de telemedicina. A tecnologia de conexão móvel de quinta geração, o 5G, vai permitir conexões 100 vezes mais rápidas que o modelo anterior. Mas para que se torne uma realidade, é preciso investimentos em infraestrutura, como a adequação de postes, dutos e mais antenas. A gente teve um atraso, isso foi sinalizado ao Conselho Diretor, que possibilitou aí, era uma cláusula edital, permitir mais 60 dias para que tudo esteja adequado. Antes da entrada em funcionamento dos 5G nas capitais, agora previsto para o final de setembro deste ano, também será necessária a troca dos receptores de antenas parabólicas em pelo menos 18 milhões de residências pelo país. Famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal vão receber um kit gratuitamente. Nós já identificamos que são em torno de 10 milhões de domicílios no Brasil, são aptos a receber o kit de manda-caú, também é necessário distribuir esses kits para os domicílios para continuar com o direito de receber o sinal aberto e gratuito de diversos canais de TV. Brasília já conta com a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. A meta é investigar fraudes bancárias e crimes virtuais. Pelo computador ou pelo celular, os crimes cibernéticos são cada vez mais comuns. Entre os mais famosos estão o golpe do boleto falso, golpes por mensagem de texto e também pelo WhatsApp. E foi justamente esse aplicativo que criminosos usaram para tentar tirar dinheiro do seu Paulo, se passando pela filha dele. Nesse formato foi a primeira. Já recebi muito, tipo, que bom, fulano mandou um pix para o senhor. E é falso. Se você abrir, é problema. Mas não só as pessoas comuns sofrem esse tipo de crime. Órgãos públicos e empresas privadas também são alvos de fraudes e ataques hackers. Para investigar casos sensíveis e complexos envolvendo crimes de alta tecnologia e que podem gerar prejuízos milionários, a Polícia Federal implementou a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, que já está em operação desde o final de junho. Para detectar atuação de organização criminosa em cima de fraude bancária e identificação de hackers e estruturas que atacam de forma cibernética no mundo virtual, tanto órgãos públicos quanto empresas privadas. A ideia é tornar o ambiente virtual mais seguro e reforçar a cooperação e integração de todos os entes envolvidos. Vai haver uma simbiose entre a Polícia Federal e a iniciativa privada, tanto no ataque às organizações criminosas, tanto no ataque aos criminosos cibernéticos, quanto na defesa institucional e das empresas privadas a esses ataques. Daniela Marques, nova presidente da Caixa Econômica Federal, tomou posse nesta terça-feira em Brasília. Ela assumiu o cargo no lugar de Pedro Guimarães. À frente da instituição, Daniela Marques disse que vai priorizar uma liderança descentralizada e focar nos micro e pequenos empreendedores. É um foco estratégico nosso, está perto dos micro e pequenos empreendedores, está perto dos micro e empreendedores individuais. A nova presidente anunciou também que vai abrir um canal de diálogo com os empregados do banco. Vai ser um canal de diálogo aberto exclusivamente para mulheres nos próximos 30 dias, diretamente comigo, onde todas as mulheres, todas as empregadas da Caixa, são 35 mil mulheres, serão acolhidas, ouvidas e protegidas, para que eu entenda um pouco e me aprofunde em cima dos indícios que estão sendo relatados. Segundo Daniela Marques, a Caixa também vai abraçar as causas femininas, com ações, por exemplo, de estímulo ao empreendedorismo e combate à violência doméstica. Através de cartilhas de informação e campanha de conscientização na rede inteira, vai envolver políticas de prevenção de combate a assédio sexual, moral e qualquer que seja. Antes de assumir a presidência da Caixa, Daniela Marques era secretária especial de produtividade e competitividade no Ministério da Economia. Marques é a administradora de empresa, formada pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Também atuou como executiva de diversas empresas. Um Atlas lançado pelo Sebrae mostra que o setor de pequenos negócios é um dos grandes motores da economia brasileira. Por ano, o segmento gera uma renda de R$ 420 bilhões. O levantamento do Sebrae mostra que um em cada cinco brasileiros ocupados é empreendedor. Os pequenos negócios estão entre os principais motores da economia e geram pelo menos R$ 420 bilhões de renda por ano. O Atlas dos Pequenos Negócios revela ainda que, neste ano, a renda familiar média dos microempreendedores individuais é de R$ 4.180. A maioria deles, 78%, tem no empreendimento a principal fonte de renda. Entre os micro e pequenos empresários, a renda média familiar chega a R$ 10.871. E 71% não possuem outra fonte de renda. No ano passado, o número de microempreendedores individuais, microempresários e empresários de pequeno porte somava 18 milhões de pessoas. Na última década, o número de microempreendedores individuais cresceu de forma acelerada, registrando um aumento de 323%, com mulheres assumindo o papel de destaque. Nos estados do Rio de Janeiro, Sergipe e no Distrito Federal, elas chegam a 38% entre donos de negócios. Hoje, pós-pandemia, a gente foi se adaptando, transformamos em MEI e trabalhamos com eventos menores, mais intimistas, mais personalizados, eventos que têm mais a cara do cliente. A produção industrial cresceu 0,3% em maio, em comparação com abril. Essa é a quarta alta consecutiva do ano, mas ainda não conseguiu repor o recuo de 1,9% em janeiro. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 19 das 26 atividades industriais pesquisadas apontaram avanço na produção, com destaque para máquinas e equipamentos, veículos, automotores, reboques e carrocerias. Desde o começo do mês, todas as geladeiras que chegarem ao comércio brasileiro, fabricadas aqui ou importadas, deverão apresentar a nova etiqueta de conservação de energia elétrica do Inmetro, que vem com o QR Code. O prazo máximo para a adequação é junho do ano que vem. Esta etiqueta já é conhecida. Nela, o Inmetro aponta se a geladeira consome muita energia. Mas agora, além desse item, as novas etiquetas de todas as geladeiras nacionais ou importadas que chegarem às lojas têm que ter esse QR Code. Com o código, o consumidor pode conferir o status do registro do produto. Por meio do QR Code, os consumidores conseguem identificar o registro daquela geladeira no Inmetro e avaliar se ele está ativo ou inativo, suspenso ou cancelado. Essa informação é de grande utilidade para os fiscais do Inmetro e dos órgãos delegados, que são responsáveis por avaliar produtos irregulares no mercado. De acordo com o Inmetro, o QR Code vai se tornar uma ferramenta importante para o consumidor na hora da compra. Além de saber sobre eficiência energética, ele terá uma série de informações que podem ajudá-lo na decisão de levar ou não o produto para casa. O Inmetro pretende ainda expandir e criar uma plataforma para que o cidadão possa ter acesso a vídeos com dicas de consumo. Sempre levando em consideração o quesito eficiência energética para decidir qual eletrodoméstico comprar. Os produtos com etiqueta antiga podem ser comercializados até 30 de junho do ano que vem. Os aparelhos de ar-condicionado serão os próximos a contarem com um novo código. Para os consumidores, uma novidade que ajuda a economizar. Porque tem muita gente que vai comprar e não sabe o que está comprando. Acaba gastando mais. A energia no mundo está se voltando para a sustentabilidade, para a energia solar, energia eólica. E aí é importante diminuir o consumo. As inscrições do Enad 2022 começam hoje e vão até o dia 31 de agosto. Elas deverão ser feitas pelos coordenadores dos cursos. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes vai ser aplicado no dia 27 de novembro e serve para avaliar o conhecimento dos estudantes e também a qualidade das instituições de ensino. A prova é obrigatória para alunos que estão ingressando e concluindo cursos de bacharelado e superiores de tecnologia. E agora uma notícia que a gente dá com um profundo pesar. O jornalista Ricardo Carandina, nosso colega aqui na empresa Brasil de Comunicação, morreu na última segunda-feira aos 60 anos em Brasília. Ricardo Carandina entrou na empresa há 18 anos na extinta Rádio Brás. Ao longo da carreira, foi repórter de TV e rádio. Participou das principais coberturas políticas, econômicas e internacionais. Também foi apresentador e participou da criação do canal Integração, que originou a TV Brasil Internacional. Atualmente, era editor da Voz do Brasil. Jornalista sério e competente, Carandina, como era conhecido por todos nós, colegas e amigos dele, também era dono de um jeito discreto, mas sempre gentil, o que conquistou a simpatia de todos que o conheceram. Em nota, a empresa Brasil de Comunicação prestou condolências aos familiares e amigos de Ricardo Carandina. E os colegas da EBC fizeram hoje, ao longo do dia, homenagens ao jornalista e amigo. E a gente fica por aqui. Uma boa quarta-feira. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri